Estamos falando diretamente no campo do americano de Vila Formosa, onde acontece a partida de futebol. Está aqui conosco Fernando. Fernando, veja bem, você é a exemplo dos organizadores, vem proporcionando às pessoas que praticam futebol um campeonato bastante organizado. E hoje você está aqui mais uma vez no campo do americano, exercendo essa função. Quais os jogos que estarão acontecendo hoje e qual o título do evento esportivo? Então hoje temos aqui a segunda Copa da Liga Pescuma. Eu só confundo muito com a Copa da Liga Pescuma, mas essa é a Copa da Liga Pescuma, que é feita sempre no mês de janeiro, antes do início da Caisers. É uma preparação para o time não ficar parado até o início da Caisers. E hoje nós temos aqui o primeiro jogo do americano do Aliança, certo? E até o final da tarde temos um total de quatro jogos. Alguns times fazem parte da Caisers, outros não, entendeu? Outros estão treinando para jogar outras Copas, como a Brahma, entendeu? São vários campeonatos que vão correr a partir do final desse campeonato. Veja bem, esse torneio que você está idealizando, vamos por hoje, ele começa com quantos times no geral? São 32 times de esporte e 12 times de veterano. Porque além do esporte, temos também o campeonato de veterano, entendeu? Que é um campeonato difícil, porque muitos times não têm condições de ter um time formado acima de 35 anos, entendeu? Mas a gente sempre tenta proporcionar para alguns que têm um campeonato de veterano, que é um campeonato difícil de acontecer. Veja bem, o sucesso da Copa Pescuma hoje é uma realidade em São Paulo. Evidentemente, esse torneio que você está fazendo da Liga, ele seria praticamente uma prévia do que será a próxima Copa Pescuma? Isso, o empenho que a gente tem nesse campeonato é o mesmo na Pescuma. Todos os campeonatos a gente se dedica, levanta cedo, trabalha o dia inteiro, está nos campos, acompanha os jogos, entendeu? Cuida para que tenha uma boa arbitragem. Sempre fazemos o melhor, mesmo nesse campeonato, como no campeonato da Pescuma, que se derrola no final do ano, que dá vaga para o acesso para a Série B da Caixa. Veja bem, a nossa reportagem vai para o mundo inteiro. Se de repente alguns bairros ou mesmo outras cidades quiserem participar, você teria um telefone para deixar? Então, pessoal interessado, eles podem ligar no celular 7252-3877 ou no fixo 2731-3662. 011? 011. Falar com o Fernando ou com a Liga, entendeu? Ok, garoto, boa sorte. A VARZ é nossa, reportagem de Nilson Gonçalves. O americano entrando em campo. Aliança entrando em campo, mais um compromisso. O território tem menos conflito. speculation da Liga Pescuma. André Bola, mano, bagulho de estourão, velho, não vira, não vira esse bagulho de estourão, mano, nosso time nós temos jogador pra sair jogando, velho, vamos aí sair jogando, mano, vamos com tudo pra cima dos caras, mano, porque se nós tínhamos jogado dos caras, velho, mas tá ligado que o time dos caras é bom, mas não é tudo isso não, mano, é que é futebol pra ganhar dos caras, velho, certo, se nós colocar a bola no chão, mano, esse bagulho de estourão não vira, mano, Hoje não foi ontem, tá vindo de um dia, e na hora de fazer o gol, mano, vamos ter tranquilidade, mano, porque esse bagulho de chegar na frente do gol e nós errar o gol não pode mais acontecer, mano, porque nós temos time, velho, mas tem time, né, né, André, André, um bagulho, Rony, se sai quem sai sai com o pé, estamos falando diretamente no campo do americano de Vila Formosa, onde acontece o torneio da Liga Pescuma, está aqui conosco a Marlene, Marlene, você é diretora do time? Presidente Presidente, veja bem, é muito raro a gente ver a figura, vamos supor, feminina no campo, principalmente na várzea, e é um motivo de muita satisfação pra gente ver que você se dedica, há quanto tempo você exerce essa função? Há cinco anos Cinco anos Nesse período você tem trabalhado só a categoria esporte ou você tem trabalhado em outras modalidades? Futebol de campo e futebol de salão Ah, o salão também Também Ok, hoje você está participando dessa Liga, você já teve oportunidade de participar de outros eventos organizados pela Pescuma? É a primeira Copa que a gente disputa da Liga do Morro Ah, ok. Quantos atletas você convocou para esse compromisso? Eu tenho 20 atletas Inscrito? Inscrito Qual a faixa etária desses garotos? De 17 a 30 anos Ah, veja bem, o ponto forte do time está na zaga, meio de campo ou ataque? Na zaga Na zaga? Na zaga Ok, você destacaria alguém individualmente falando, algum atleta que realmente nesse jogo pode desequilibrar? Isso O meu 10 Meia esquerda seu? Sim Ok, a nossa reportagem vai para o mundo inteiro, de repente se você quiser mandar uma mensagem para algum parente, algum amigo que está em outro estado, fica à vontade Não, de momento é só Ok, garoto, obrigado, boa sorte Obrigada A Vars é Nossa, reportagem de Nilson Gonçalves A Vars é Nossa, reportagem de Nilson Gonçalves Bora Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vamos moving parsinho Epчас, marxinho Ep Benedict Agora é sério, Corel! Tô fazendo amor Com outra pessoa Mas meu coração Vai ser pra sempre seu O que o corpo faz A alma perdoa Tanta solidão Quase me enlouqueceu Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho Pensando em você Vou fazer o que for E com toda emoção A verdade é que eu vivo sozinho Não sei te esquecer E depois acabou A ilusão que eu criei A emoção foi embora E a gente só perde pro tempo correr Já não sei quem amou O que será que eu falei Dá pra ver nessa hora É que a moça se mete depois do prazer Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade Eu amo E quando o desejo vem O teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Você que eu amo Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho Pensando em você Vou fazer o que for E com toda emoção A verdade é que eu minto Que eu vivo sozinho Não sei te esquecer E depois acabou A ilusão que eu criei E a emoção foi embora